Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, vocês sabem que eu não abro mão de um chazinho, né? E gente, deixa eu falar com vocês, fica até o final do vídeo porque eu tenho uma receita utilizando essa mesma folha que eu vou fazer o chazinho pra cuidar da pele, né? Mãos, pele do rosto, então fica até o final desse vídeo. Eu estou falando dessa folhazinha aqui, gente, é a folha de louro, um ingrediente simples, mas acessível, que tem um impacto enorme na nossa saúde, né? Se você ainda não conhece os benefícios dessa poderosa folha, fica comigo nesse vídeo até o final que você vai se surpreender. As folhas de louro, elas são aí bem utilizadas, né? Principalmente no feijão, na sopa e na carne. Mas o que muita gente não sabe é que ela também pode ser usada pra fazer o chazinho repleto de benefícios. E até cuidar da nossa pele. Deixa eu te contar por quê. Essa folhinha aí, ela melhora a digestão. Ela ajuda a aliviar a digestão, gases e cólicas estomacais. Isso porque estimula a produção de sucos gástricos, facilitando assim a digestão de alimentos. Controle também de açúcar no sangue, que é outro benefício do chá da folha de louro, né? E isso é especificamente, quase que não saía essa palavra, mas saiu benéfico para pessoas aí que têm diabetes ou aquelas que estão aí em cima do muro, né? Que estão em risco de desenvolver a doença. Também possui ação anti-inflamatória. As folhas de louro, elas possuem essa ação. Isso significa que esse chazinho, ele ajuda a reduzir a inflamação no corpo, ajudando contra dores articulares e dores musculares. Também fortalece o nosso sistema imunológico, protegendo o nosso corpo contra infecções e doenças, porque ele é rico em vitamina C e outros antioxidantes. Melhora a saúde respiratória. Então, se você sofre aí, tem algum problema respiratório, como bronquite ou está resfriado frequentemente, o chá da folha de louro, ele é um grande aliado. Ele ajuda a aliviar a congestão nasal e limpa também o trato respiratório. E também, gente, ajuda a aliviar o estresse. Eu gosto de tomar esse chazinho antes de dormir, porque ele ajuda também a pegar no sono, né? O nosso corpo, ele ajuda a relaxar e também aí, ele ajuda a relaxar a mente, promovendo uma noite bem mais tranquila. Essas folhas, ela contém substâncias com efeito calmante, né? Que ajuda a aliviar o estresse. Gente, pra fazer o chazinho, não tem segredo. Coloca uma folhinha de louro, água. Aqui tem duas xícaras. Para cada uma xícara, eu coloquei uma folhinha, tá bom? E aí, depois, é só adoçar com mel. Ou não precisa nem adoçar e se deliciar nesse chazinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia ensinar uma receita pra cuidar da pele utilizando a folha de louro? A folha de louro, ela ajuda a promover. Como ela tem antioxidantes, ajuda aí a deixar a pele mais jovem, né? E aclarear manchas. Então, fica comigo que eu vou te ensinar como preparar pra cuidar da pele. Ó, vou fazer um mingauzinho. Então, eu coloquei aqui 50 ml de água, mais ou menos, aproximado, tá bom? Dentro de uma panela que possa ir ao fogo. Já tá aqui com o fogo ligado. E aí, gente, eu vou adicionar também, pra fazer o mingauzinho, eu vou adicionar maisena, tá bom? Então, já separa aí a maisena. Aqui eu tenho uma folha de louro bem picadinha. Na verdade, duas folhas. Mas como é pequenininha, né? Duas. Mas só uma já bastava, né? Se ela fosse grande, o tanto da outra que eu mostrei no chá. E aí, como eu falei pra vocês, nós vamos precisar de maisena, né? Coloquei mais um pedacinho aqui, que tinha caído. E a maisena é pra fazer um mingauzinho, tá certo? Nós vamos puxar os benefícios, ó. Tá vendo? Ó, maisena. Uma colherzinha rasa, né? Porque não pode ficar tão grosso também, não. Então, a gente vai deixar esfriar pra passar na nossa pele. E quando esfria, ele tem que ficar um pouquinho mais grosso, né? Por isso que não precisa ser uma colher tão cheia, tá bom? E aí, nós vamos mexer. É rapidão, tá vendo? É rapidão, porque é pouca água, né? Então, é bem rapidinho. E aí, depois que mexer, a gente vai esperar esfriar, tá bom? Se certifique de que tá bem frio antes de passar na sua pele. E é necessário também fazer um teste alérgico antes de aplicar na pele, minha gente. Sair aplicando assim, não. Ó, já deixei esfriar. Lembra que eu falei que ia ficar mais grosso? Ó, ficou. E agora eu vou adicionar uma colherzinha de azeite de oliva. Pode ser óleo de coco, pode ser qualquer oliva vegetal que você tem aí na tua casa. O azeite de oliva, ele é rico em vitamina E, que é super amigo da pele, né? Traz o rejuvenescimento e ainda clareia manchas. E também ele se dá bem com todo tipo de pele, por isso que eu tô falando. Como que faz o teste alérgico? É só passar um pouquinho no antebraço, minha gente. Pera um pouco, vê se ficou vermelho, coçando, irritando. Se não ficou, aí sim você poderá passar na sua pele. E olha que maravilha. Aí fez isso aí, pronto, gente. Passa na pele e deixa aí por 5, 6 minutos massageando. Depois é só retirar. Eu faço isso aqui umas 2, 3 vezes na semana, tá? A pele fica maravilhosa. Gostaram, gente? Me contem aí se vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo o comentário de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.